E aí quebrada, como é que você tá sentado, deitado, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que é? Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença e segundo, hoje a gente trouxe pra vocês rimas que vão fazer você aplaudir de pé, meu mano. Então muito obrigado aí pela sua presença, ô véi, se você quiser receber um salve nosso, deixa seu nome aqui no comentário e a gente pode mandar um salve pra você, beleza meu mano? Tamo junto, muito obrigado e bora de vir. Porque cê sabe que cê é freestyle em balo, e é que a postura é de novo, eu te mato, então você é o Lucas Carlos. Se tu é o Lucas Carlos, você agora vai tomar uma surra de improvisação. Um bom lugar se constrói com humildade, não vai falar que tá em casa, isso não é sagacidade, não é nem a rivalidade. Xenofobia não se cria nem lá na minha cidade, pega a visão, isso não é que é improvisação. É assim que eu vou fazendo, é isso que é sessão, cê sabe, eu tô evoluindo. Cê tá em casa, eu te mato igual filva negra enquanto você tá dormindo. Com certeza que nunca vai ter perigo, aí a rima é perfeita. Salve Dudu, hoje a cobrança vai ser feita. É isso que eu te mostro moral, derramo porque é contigo na nacional. Pode vir geral, nesse momento, porque agora eu vou demonstrar o conhecimento. Cê é babududo nesse momento, você é igualzinho a ele, muita mídia pra pouco talento. É muito engraçado, muita mídia pra pouco talento. Há um ano atrás ninguém me conhecia, todo mundo sabe o nome, isso foi merecimento. E, 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 E. Eau, 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 eau. Olha só, se espelha e se assemelhe. O Dudu teve merecimento, você baba o ovo dele. Olha só, aqui eu não deixo, se eu chutar o saco dele, eu vou acertar teu queixo. Nossa senhora, que inovação, já lê diferente, ele tem poesia. É porque tua rima é piada igual o Didi Tudo, eu só tô comprando a comandia Olha só, sem palavrões É o Didi mais atrapalhado do que os trapalhões Na adrenalina, só que hoje teu avô é um caimamô nas assassinas Ai, entendo razões, é os trapalhões Por isso o Nishali também faz a poesia Cala tua boca, que a sua vida é louca Você é campeão com a risada de sacaria Você tá falando, mas a ideia é uma prova Por isso que, mano, você nunca passa de cabaço Você não passou a construção no jogo de verdadeiro O seu X só marca no falso Sabe que você é um excremento? Já que você tá tanto falando na sua construção Eu vou fazer um cachorro sob seu acabamento É que eu sou muito fraco, não tem acabamento Isso se fosse o palco, na verdade, mano, seu X vai no errado O meu X é resistência, o meu X vai no malco Mano, 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 mano Espera, mano, você tá ligado, camarada Com certeza você sabe que agora cê deu falha Você falou de X, meu X vai no tesouro E agora eu te fico na batalha Me tirou da batalha, mas sabia que eu fico bem O seu X vai, mas foi mal com a prova Por isso que o meu X fez eu passar no Enem Parabéns pra você, meu mano, você tá ligado, meu truta que agora rima em brasa Eu também queria estar estudando e orgulhando a minha mãe Mas eu não tenho tempo, tenho que trampar pra encher a comida de casa Você tá certo no mic, na verdade, truta, eu contava com o X Mas os meus morreram pelo certo da Nike Pelo certo da Nike, mas você não tem potencial A verdade é que eu trabalho e estudo sua vida, eu faço em tempo integral Sabe que meu pro pareço é cerveja A diferença é meu tempo integral Reprovou muito, tenta um eja Espera, você foi integral Mano, você tá ligado que agora cê tá derrotado Na verdade, sem leite integral Mas batalhando comigo, cê vai sair desnatado Vai me matar na terra da garoa Mas só que não deu cachorro Só vai ter garoa se for lágrima do seu choro Que tu falei do pequeno, não é capacitado Capacita os escolhidos Nada a ver, mano, você é babaca Que nasceu pra ser Tupac, eu sou Tupac, cê é Tupac Então, aí eu sou relo, cê se retrata Não fala do Big Small, porque o Big é foda, é papo Cala a boca, que agora eu não minto Cê não é Tupac, é governo, é Tupac 5-5 Tá vendo? Você é mentiroso, você é horroroso Sinceramente, cê não é vanglorioso Não, cê vem falar que eu não sou vanglorioso A reforma que eu faço é na mente de MC orgulhoso E calma, olha o bagulho, é periculoso Não é deforma, é educacional, nem gravitacional, boloso Cê só promete o reforma e a rima é otária Extraordinária, tá que nem a reforma agrária Promete, promete, promete e nunca acontece Enquanto os dois se salvem, no caso, você só desce Tem MST, cê entende o track Monta o MST, MC sem rap Aí, filha e caleta É a junção perfeita Vim com a fama, eu vou com a letra Tá ligado? Então, olha só, mano, o que eu te digo Pesado, tá ligado Que você fica per... Eu vou com as famas, entendi essas opiniões Então quer dizer que você só me chama pro seu som Porque você queria visualizações Aí, visão, tá jogando o fio E não, cê tá ligado que cê corre perigo Pois esperava muito mais de você Pensava que você era um verdadeiro amigo Mas eu sou, mas eu sou, mas eu sou, mas eu sou Uou Mas é claro, mano, tá ligado que eu sei que eu sou pesado E eu sou bem ligeiro Se eu não quero, viu, sei qual falar que eu acordo cedo Pai, trampai no fim do mês, eu não quero dinheiro Tá ligado? Então entenda o que eu te digo Tá ligado, mano, olha só, sem treta Não é pagar de c*** Mas se eu não fosse seu amigo Nem tinha te ajudado a fazer sua letra Nossa, lembra o papo de bosta Irmão, vai se... Eu acho que amigo não sou eu Desculpa, mas agora eu vou ter que espancar Sabe por que que eu não sou amigo, seu c*** Porque rimando agora você tá de latainha Até porque foi postado no seu canal O canal é o seu, mas as melhores rimas eram minhas Uou, 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 uou Mas eu acho que na sua mente, mano, deve ter algum déficit As melhores rimas eram minhas É a diferença, compositor e intérprete, tá ligado? Então olha só Essa cara falou da maresia, não entendeu Pergunta pro Guinho o que que aconteceu O último que falou, se se c***ou Eu sigo nesta cristal, mas não é que você perdeu Falou de BMW, cê pode pá Falou da minha carteira e vai até me assaltar Por isso cê é um merda E assim cê vai ficar Nunca pensou em trampar, só quer saber de me assaltar Então vai se c***ar, moleque, arruma um trabalho Cê tá ligado, mano Por isso que é o batalho É esse exemplo que cê quer dar pra sua filha Que vem rimar aqui no olhado e só paga de otário Vai tomar c***o, meu rap é eterno Se falar da minha filha de novo, vai morar nos quintos dos infernos E me respeita, cê tá ligado, na quebrada a curva é mais estreita Pode pá, mas falando assim não sou eu É ela que não vai te respeitar Cê tá ligado, então tenta capizar Por isso que meu mano, eu vim pá te impactar É isso, a segunda fé Não dê dinheiro pro filho Que é quem vai, faz o que quiser É isso, cê é escroto Depois cê é embriagado no carro Arrancando o braço dos outros Não cê é uma derrota Desculpa te falar Speed flow, improvisação Sou Nicola Zolta Mas você não Cê pode pá que agora eu chego e tô com os meus Sou Nicola Zolta e você não Graças a Deus A nossa diferença, ó, o preço que cola É que tu não manda nada e eu manda rima boa É fracassada e eu não sou stalker Quem nasceu pra ser Alves, mano, nunca vai ser Nicola Zolta É isso que eu falo é sem revide Quem nasceu pra ser Alves não é Nicola Quem é Nicola não é Cid É isso O que é isso Tá certo, tá certo, Jéssinha, tá certo. Aí, alô, alô, é da pizzaria? Eu queria pedir um lanche e companhia, sim, sim, é, alcatra feito na brasa. Ah, não, não tem? Desculpa, o beijo do Mike tá em casa. Não é só isso aqui, puta, me manda que eu faço uma rima. Fla que te desculpa. Alô, é da pizzaria? Eu vou rimando na destreza. O gordão mudou o pedido, quer três pizzas de calabresa? Não é pizza, mano, essa que é a levada. Colou na pizzaria e saiu com a borda queimada. Então, tá tudo bem, cê sabe que eu vou além. Gostava do ponte, antes de mim tá o Eminem. Mas tá tranquilo, puta, cê sabe quem é simpromisada. Espera que eu lixe a sua merda de flipada. Some da minha frente, cê vai desabar. Salvador, hoje o WM não tá aqui pra te salvar. Tô com a irmã do Lima Boa, vai tomar um pau. Já era, né, meu, tudo, eu não encaixa com a instrumental. Tranquilidade, a rima é elva. Só que do jeito que cê é ruim, nenhum cante te salva. Pô, cê é horrível, é o bicho. Por isso que eu faço do style que é baixar com bicho. É por isso mesmo que você se irrita. Eu imito o M.A. e o otário a que me invita. É o meu caminho, é dia de rolê, batalha não é rolêzinho. Primeira coisa, a moral. Se eu imitasse o cante, eu começava a rima mal. Batalha não é rolêzinho, eu explico no momento. A certa não sobra nem capacete. Mochila nível um, porque o Rio me é de primeira. Essa mochila aqui é a da Dora Aventureira. É disciplina, mas vem com o mapa da Nara, vai encontrar suas rimas. Tem a sair, o seu conteúdo falta. Dora Aventureira, olha a cara do Peixonalta. Olha, 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 olha. O que você fala do meu caminho? Vai, não, 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 eu amei, daqui é compensado. Ele me chama de mochila, eu sou a mochila da rima. Sou a mochila, a jato, boto minha dupla pra cima. Opa, essa liquência improvisada, gente pega, GTA, minha trapaça, tá de fato. GTA é chave, sempre foi uma fase, pior você, noob. Vejo os códigos pro dono da Lan House. Aí, aí, passado, como só vai guiar amarela, deixa o estacionamento sair com a moto caseira. O código pro dono da Lan House tá tranquilão. E você que sua mãe me deixa aplicado por um gão. Depois que você aplaudiu de pé e sentou isso daí, você vai colar com nós aqui na nossa lista dos salves e vê se você foi a pessoa que foi escolhida pra mandar o salve hoje aqui. A gente vai mandar o salve aqui pro Gabriel. Mas como tem muitos Gabriel no mundo, falaram que é pra mandar pro Gabriel Bel. É isso mesmo, o salve foi dado aí pra você. Logo depois do Gabriel, o salve é pro Felipe de MG. Já manda o salve pra MG inteira. É isso mesmo, meu mano. Eu vou jogando salve e acertando todo mundo como se fosse uma zarabatana. Logo depois do Felipe, o salve vai pro Michael Santana. Ou será que é Michael? Vamos falar Michael porque eu sou brasileiro. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!